O Festival Junino já começou e a gente sabe que é um período que as famílias bragantinas vêm para a Estação Cultural Armando Bordalo, vem toda a família, crianças, idosos, mas todo o cuidado é pouco em relação aos menores de idade. Mas para a gente entender um pouco mais sobre todas essas questões, nós vamos conversar agora com a promotora de justiça aqui do município, a doutora Sabrina Calumi, que vai falar para a gente a respeito da fiscalização do trabalho do Ministério Público em relação à estadia dessas crianças durante as noites de festival. Doutora, como é que vai funcionar esse trabalho de vocês e quais são as principais preocupações em relação à estadia e permanência de crianças durante as noites do Festival Junino em Bragança? Bem, a nossa maior preocupação, eu gosto muito desse período junino de confraternização, a gente sabe que é cultural do município e é muito gostoso, mas a gente tem que ter um olhar mais atento para que não sejam envolvidas as nossas crianças e os nossos adolescentes, principalmente que é um ambiente que tem bebida alcoólica, né? Então a gente está insistindo, tivemos uma reunião essa semana com o Conselho Tutelar, com os dois Conselhos Tutelares de Bragança, para que intensifiquem a fiscalização em relação ao controle de venda de bebida alcoólica para menor de idade e principalmente trajes, como já aconteceu em outros locais e às vezes acontece, de horário muito estendido, criança está participando de quadrilha, em horários estendos antes de ensaio, que às vezes atrapalham até a escola. Então esse tipo de situação vai ser coibida. O Ministério Público está de plantão e também o Conselho Tutelar vai nos acionar a qualquer situação. Pedimos essa semana também a programação de todos os festivais e não só do Junino, como também do Festival de Verão, que vai ter agora em julho, né? Também já estamos trabalhando nisso. Agora, promotora, a gente sabe que, como eu falei no início da reportagem, é um momento em que a família bragantina vem, vem se confraternizar, como bem a senhora colocou, vem comer as comidas típicas desse período e muita criança faz parte disso. Eu vou estar com o meu filho aqui, como é que o Ministério Público vai chegar naquela família, o Conselho Tutelar vai chegar naquela família, que vai estar sob a supervisão aí dessas crianças, as crianças, ou melhor, vão estar sob a supervisão dos pais. Como é que vai acontecer isso? As crianças, elas participam também da brincadeira, né? Tanto as crianças quanto as adolescentes, eles não são proibidos de participar da brincadeira, especialmente por ser um ambiente familiar. Então isso vai muito do momento da criança estar exposta a algum risco, a bebida, e principalmente também o horário. Depois das 10 horas da noite, não é mais hora de criança estar envolvida em ambientes com bebida alcoólica. E mais a participação, aqui começa às 19 horas. E as crianças podem brincar também, à vontade, com a fiscalização da família e de todos. A promotora ressaltou que, embora as crianças estejam sob a supervisão dos pais ou responsáveis, o Conselho Tutelar deverá analisar a situação de risco que o menor pode estar sendo colocado em exposição e, a partir daí, tomar as providências cabíveis, bem como tomar medidas em relação aos adolescentes que forem pegos em atos infracionais. Pois é, depende muito de cada situação, né? Claro que a intenção não é que as pessoas estejam constrangidas, não. A situação de risco, o principal objetivo é orientar a questão de horário. Agora, se for constatado uma situação de risco grave, essa criança vai ser levada para ser protegida.